Faltou muito pouco. No Campeonato Paulista da 2ª Divisão do ano passado, o Força precisava de uma vitória na última rodada para garantir o acesso inédito para a Série A3. Mas esse resultado não veio. Este ano, o clube não gostaria de passar por esse momento de novo e se reestruturou. A sede do clube, que sempre foi em Caieiras desde 2001, passou a ser em Joanópolis, graças a uma parceria com o Clube da Cidade. No ano passado, a gente não tinha isso que a gente tem aqui hoje. A gente só treinava um período, tinha moleque que morava em Santa Mara, vinha treinar, não tinha uma alimentação, não tinha nada e voltava para casa. A gente conseguiu essa parceria com eles, onde a gente tem uma estrutura, tem campo de treinamento, tem um alojamento bom, tem uma refeição para a molecada. Então, eu acho que este ano nós estamos preparados para isso. Junto com a boa estrutura para treinamento, veio também outro grande reforço. O ex-zagueiro do Corinthians, Célio Silva, é o técnico da equipe este ano. Nós montamos um projeto aqui na cidade, o Sport Club de Joanópolis, consequentemente fizemos essa parceria com o Força, até o final da Taça São Paulo do ano que vem. Não é a primeira vez que Célio Silva treina o Força. Em 2005, ele fez sua estreia como técnico dirigindo a equipe na Segundona. De lá para cá, passaram-se dois anos. Célio Silva teve uma breve passagem pelo Paranavaí do Paraná antes do retorno ao Força. Quem trabalhou com o treinador naquela campanha há dois anos atrás, garante que ele está mudado. Agora ele está mais experiente, criou mais corpo. Antes ele tinha acabado de encerrar a carreira de jogador, como ele falou, não conseguia ainda dividir. Ele estava dentro do campo, jogando junto, treinando. Agora ele está mais experiente, foi para o Paraná, foi bem lá. Agora está aqui o lugar também, sempre que a gente está treinando dois períodos, ele está evoluindo bastante. Na primeira passagem de Célio Silva aqui no Força, a equipe também conseguiu a segunda colocação na primeira fase. Mas na fase seguinte, foi muito mal e não chegou nem perto da classificação. Célio Silva gostaria de superar essa campanha agora em 2007. Esperamos que sim, trabalhamos para isso, trouxemos jogadores mais experientes, né? Eu também já adquiri um pouco mais de experiência na profissão. Então nós esperamos que possa ser diferente realmente. Nós possamos conseguir aí a nossa classificação, respeitando todos os outros adversários. Mas esperamos brigar, porque muitos deles sabem que se não passar dessa fase, não tem o que fazer mais esse ano.